Tá certo? A Berlinale já começou. A partir de hoje, o Festival de Cinema de Berlim, carinhosamente conhecido como Berlinale, exibe as principais produções cinematográficas do mundo na capital alemã. Esta é a edição número 66 do festival, que não está para brincadeira não. A Berlinale é a mais politizada das três maiores mostras de cinema da Europa. As outras são Cannes e Veneza. E promete refletir sobre grandes crises do momento, como guerras, migração, o drama de refugiados e a privacidade na era da internet. O festival vai até o dia 21 e o nosso correspondente internacional, Flávio Aguiar, está acompanhando. A Berlinale é considerado hoje o maior festival com comparecimento do público no mundo. Ela tem anualmente cerca de 500 mil visitações, com mais de 300 mil ingressos vendidos. Neste ano, mais de 400 filmes serão mostrados aqui nas diferentes modalidades do festival. Naturalmente, o grande prêmio cobiçado é o Urso de Ouro, que premia o melhor filme. Mas há também Ursos de Prata, que são dados para melhor atores ou atrizes. Também há prêmio para direção, há modalidades como curtas e outras. Enfim, o Brasil normalmente sai bem. Por exemplo, o Brasil já ganhou duas vezes o Urso de Ouro, em 1998, com o Central do Brasil, quando também Fernanda Montenegro ganhou o prêmio de melhor atriz. E em 2008, com tropa de elite 1. E, além disso, o Brasil recebeu vários prêmios. Por exemplo, em 2015, no ano passado, a Que Horas Ela Volta, Diana Mouilaerte, recebeu o prêmio de melhor filme do público. O público vota também nos filmes e escolhe aquele que considera o melhor filme. Então, em 2014, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ganhou o prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema. E também ganhou o segundo lugar em prêmio de público. E também ainda ganhou o Teddy, que é um ursinho, digamos assim, o nome do ursinho, que é dado para os filmes que têm temáticas sobre a homossexualidade, que é uma das características também deste Festival de Berlim. Neste ano, o Brasil comparece com seis produções. Ana Mouilaerte Volta, com Mãe Só Há Uma. Sérgio Andrade e Fábio Baldo comparecem com Antes, O Tempo Não Acabava. E também há o documentário Curumim, de Marcos Prado, que conta a história do brasileiro Marco Moreira, que foi executado na Indonésia por tráfico de drogas. Além disto, há o Das Águas que Passam, um curta-metragem que está concorrendo pelo Brasil nesta modalidade, um curta-documentário sobre a foz do Rio Doce, antes do desastre ambiental que prejudicou todo o rio recentemente. Além disto, há também o Muito Romântico, de Melissa Dúlius e Gustavo Yan, e Ruína, de Gabrá Sanna. De todo modo, vamos torcer para que o Brasil cumpra esta tradição de não sair aqui de Berlim sem algum prêmio. Flávia Guiard, Berlim, capital do cinema, agora para a TVT.